Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo a TempFan, fã de filmes, séries, notícias, o filme que eu gosto muito é Lara Crofts, Tomb Raider. Esse filme é de 2001, é do Japão, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, foram as localizações do filme onde fizeram. Esse filme é um gênero ação e aventura, ele é baseado no game da Lara Crofts, Tomb Raider, baseado no filme, acho que é. Se não me engano é aquele jogo de Play 1, Lara Crofts, Tomb Raider, baseado no videogames. O filme tem o orçamento de 115 milhões, ele cadou 274 milhões, Tomb Raider, Lara, Lara Crofts, Tomb Raider. É um filme muito bom para o orçamento, tem 3 filmes, tem caça-atriz, tem 2 filmes, a Jelena Jolie. Foi indicado ao MTV Movies Awards, incluindo melhor performance feminina, melhor cena de luta. Também o filme foi indicado ao prêmio Team Shot, a Wall-E, Team Shot, que é melhor filme de drama. Esse filme teve uma pontuação de só 19% no site Hot Tornatório, no site de críticas. E esse é o filme, eu espero que você gostou dessa tarde, se você gostou, inscreva no canal para ter informações sobre os filmes. Até bom, tp-fan. Fã de Tomb Raider, Lara Crofts. Lara Crofts, Tomb Raider. Foi muito bom. Fã de Tomb Raider, Lara Crofts, Tomb Raider, Lara Crofts. Eu... Um dos meus... As potências que eu tô treinando, vai ser quase... vai ser igualzinho ao do Goku. Vai tentar fazer ele melhor, né? Aquele que ele... Eu te mostro, vai ser tipo... Kame... Quando eu aprendi... Eu aprendi... Eu aprendi um pouco a fazer esse poder... Kame... Kame... É chamado... Kame-ha... Pelo homenagem ao Goku... Pelo homenagem ao Goku... Pelo homenagem ao Goku... Pelo homenagem ao Goku... É o presente... O terrível... Calto... Ninguém agora vai me amedrontar... Eu vou deletar todos os e-mails Contas das pessoas da minha cidade Eu sou Tudor, o vilão da história Sam Oscar Smith, vou apertar, delete Agora vou deletar Errei Deletei Ei Sam Chega ai Rápido Temos um vilão chamado Tudor Ele falou que é nosso inimigo Sam Oscar Smith E agora? Você procura impedê-lo ou não achá-lo É o jeito né Vou pesquisar o impedê-lo Achar ele Alguém está tentando entrar o impedê-lo no computador Então Achei Ele também está excluindo a conta e-mail Super herói Super herói Você Você esquecia nada não? O que? O endereço da casa dele No tunel A rua é 2733 O que? O que? O que? Que fim Vocês me encontraram? Como assim você me conhece? Você não vai pegar ainda Como assim? Vamos pegar ainda Irmão Eu não consegui pegar o Tudor Ele é muito rápido Espera ai Que? Chegou Ei Sam Você é muito lento Que? Pelo super herói Você é muito fraco Que é você Tudor? Quem é você? Que? Sam Eu era você Antes de se tornar super herói Antes de se tornar super herói Você e eu Quando Você nasceu super herói Você virou super herói Você virou super herói de novo Mudou a linha do tempo E eu nasci Eu nasci Que interessante Que vira Que viravolta da história O Tudor O Tudor Era o Sam Então quando eu mudei O Sam Associa Que virou um herói De seu vilão Você virou um vilão chamado E eu troquei meu nome Seu Agora chamo Tudor Já vou explicar só Interessante né Tudor Que interesse né, sua história mudou. No meu caderninho mágico, posso mudar a história, criar poderes. Vilão de tudo dentro. Eu sou o C. Vou ser vilão antes do super herói. Você vai ser o vilão da minha história. Entendeu? Na história do Oscar Smith. Agora eu preciso pegar o caderno e destacar o Oscar Smith. Agora eu preciso pegar o caderno de poderes. De criar poderes. Meu Oscar Smith. Não. O que é que você transformou o super herói de novo? Você transformou o super herói de novo? Não. Não vai ser super herói. Tudo é óbvio. Virei super herói de novo. Agora. Fim super herói. Tudo é óbvio. Vou ter que ser super herói de novo. Meu Sherord. Pânico. Rápido sexual. Fim SHORDS0 music Tudo bem gente. Agora eu virei super heroi, Tuder. Eu não vou excluir mais contas e e-mail das pessoas. Eu sou super herói agora. Agora vou ajudar a recuperar as contas, os e-mails das pessoas. Eu sou super herói agora. Tudo é óbvio. Não vou mais deletar. Tudo é óbvio. Tchau, galera! Legal, uma mensagem. Superview, você trabalha sozinha. Vou mandar mensagem para ela. Talvez eu possa trabalhar com ela. Superview. 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 Cicada. Superview. 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 Superview.